Flávio Souza, você sabe que os golpistas estão por toda parte, não é mesmo? Pois é, menina, é verdade. Dia desses, até mesmo um colega nosso aqui da PAM, o Gustavo Galvão, foi alvo dos bandidos nas redes sociais. E por isso a nossa equipe trouxe dicas importantes para você se proteger dos ataques dos estelionatários. Confira. O hackeamento de contas em redes sociais como o Instagram tem sido muito utilizado para aplicação de golpes, como o da tabela do Pix. Nele, farsantes fingem se passar pela pessoa da conta hackeada e utilizam stories da plataforma para pedir o depósito de altas quantias com a promessa de retorno com lucro imediato. Diante do crescimento do número de golpes como este, a reportagem da Jovem Pampatos conversou com a advogada especialista em direito digital Mariana Paixão para trazer dicas de como evitar a invasão de redes sociais. Os criminosos criam uma chamada engenharia social, então eles fazem de tudo para que aquela pessoa acredite que ela não está caindo no golpe. Então eles articulam toda uma situação para que a vítima realmente acredite que às vezes está falando com um investidor, está falando com um banco, está falando com uma pessoa próxima que está precisando de dinheiro. Então existem várias versões do golpe do Pix. O problema é que o hacker tem todas as informações dessa pessoa. Então ele vai ver como essa pessoa se comunica no privado, vai ver as mensagens privadas, que tipo de apelido essa pessoa usa, como que essa pessoa fala, se ela encaminha áudio, se ela não encaminha. Então eles fazem uma análise completa de como é o perfil daquela pessoa e conseguem ludibriar a vítima. Então eles pegam e postam uma foto que não tem a ver com o golpe, uma selfie que estava arquivada ali de tempos atrás que as pessoas não vão lembrar, para justamente gerar essa credibilidade na pessoa que está vendo. Então, olha, por exemplo, é a Mariana que postou realmente aquela foto. Então não tem problema eu fazer o investimento com ela, porque eu confio na Mariana. A Mariana é uma pessoa conhecida. Então é isso que as pessoas têm que prestar atenção. Hackers promovem uma espécie de ataque de força bruta na hora de tentar encontrar a senha correta para determinada rede social. Chaves numéricas como data de aniversário, ano de nascimento, número de CPF ou fácil 123 acabam sendo mais frágeis do que frases combinadas com outros elementos, como os próprios números e caracteres especiais. A segurança de senhas, unicamente os compostos por números ou nomes, uma vez que o golpista tem acesso a informações pessoais, são quebradas mais facilmente. É interessante também não utilizar a mesma sequência para diversas plataformas digitais, além de trocá-la com certa frequência. Reportagem de Gustavo Galvão.